O que é a luta do Usman? O que é a luta entre José Aldo e Merabe de Valestiville? E eu digo decepção porque parecia que estava tudo pronto, tudo certo para o Aldo ter um fim de carreira, se aposentar no topo, do jeito que ele queria, conquistando o cinturão, disputando o cinturão do Pesugalo e se tornando o primeiro brasileiro homem a ter dois cinturões na história do UFC. E ele estava numa fase espetacular, atropelou e dominou o Pedro Munhoz, o Marlon Vera, o Rob Fonte, estava na cara do gol para disputar esse cinturão. E aí tudo que ele tinha que fazer nesse sábado era vencer o Merabe de Valestiville, que em teoria era uma luta boa para o Aldo, porque o Merabe é um wrestler. E o Aldo, como eu falei na prévia, no palpite, é um cara que é conhecido por ser um anti-wrestler, um cara que os wrestlers não gostam de enfrentar. Então assim, esperava-se que o Aldo fosse neutralizar as tentativas de queda do Georgiano, do Merabe, e ia manter a luta na trocação. E lá ele teria uma ampla vantagem e conseguiria, pelo menos, levar a luta por pontos. E em partes, aconteceu o que eu previ. O Aldo realmente neutralizou as tentativas de queda do Merabe. O Merabe tentou um total de 16 quedas e não conseguiu nem uma. Mas depois de focar tanto na defesa, parece que o Aldo esqueceu de atacar. E assim, o brasileiro entregou sua pior performance desde que desceu para o Pesugalo. E chutou a bola na trave, perdendo assim a chance de disputar o cinturão Pesugalo. E pra mim, o principal culpado dessa nova derrota do Aldo foi a falta de senso de urgência. Algo que me lembrou bastante a luta do Aldo, a outra derrota do Aldo, para o Alexander Volkanovski. O primeiro round foi até interessante. Como eu falei, o Aldo neutralizou completamente as tentativas de queda do Merabe. O Georgiano tentava de tudo, arremessava pra lá, jogava pra cá. E o Aldo não se mexia, parecia uma árvore presa no chão. E na luta em pé, por sua vez, o Aldo trabalhou bastante nos contra-golpes. E até acertou uma boa joelhada de encontro, que eu até previ que ele poderia também tentar esse golpe. Que lembrou bastante a primeira luta dele contra o Chad Mendes. Primeiro round, eu dei 10x9 pro Aldo, mas pela agressividade, pelas investidas do Merabe, podia ser que os juízes tivessem visto 10x9 para o Georgiano. Porém, no intervalo entre rounds, eu senti falta daqueles puxões de orelha do Dedé Pederneiras. Mas o treinador do José Aldo, ele não deu puxão de orelha, não falou, olha, o round foi equilibrado, pode ser que ele tenha vencido, pode ser que você tenha perdido, enfim. Porque geralmente o Dedé, ele é bem honesto quanto a se o seu atleta perdeu ou não perdeu um round. Ele fala na cara, olha, você perdeu o round, ou então você ganhou o round, ou então foi acirrado. Mas não, o Dedé basicamente pediu pro Aldo respirar, relaxar e continuar fazendo o que tava fazendo. Nem sequer levantou a possibilidade de que ele poderia ter perdido aquele round. Já o segundo round foi o round mais chato da luta. O Merabe, de novo, não conseguiu quedar, mas trabalhou muito no clinch. Grudou o Aldo na grade e foi pontuando com joelhadas e alguns socos. Eu achei que o juiz poderia ter separado a luta, porque tava muito monótona, tava com pouquíssima ação. Mas também o Aldo não tomou muita iniciativa, não tentou sair daquela posição, não deu contra-golpe nem nada. Então como não teve muita ação, quem pontuou mais foi o Merabe com aqueles leves golpes no clinch. E aí, quando acabou o segundo round, veio o comando do Dedé Pederneiras, que pra mim decretou qual seria o desfecho da luta. Porque quando o Dedé foi falar com o Aldo, ele deixou entender que o brasileiro tinha vencido claramente esse segundo round. Ele até chegou a falar que só dariam o round pro Merabe se os juízes fossem fãs de luta agarrada. Ou seja, deixou o Aldo entendendo que o round foi claramente dele, que dificilmente ele teria perdido. Resumindo, ao invés de ir aquecendo o Aldo a cada round, eles foram esfriando. E por causa do que o Aldo tava ouvindo nos corners, basicamente ele foi pro terceiro round acreditando que a luta tava ganha. Que ele já tinha garantido os dois primeiros rounds, tava ganhando por 2x0, e agora era só cozinhar o tempo, esperar os 5 minutos passarem, que ele ia vencer por pontos. E pela postura do Aldo no terceiro round, parecia que era exatamente isso que tava acontecendo. Aldo entrou no terceiro round devagar, lento, sem senso de urgência, acomodado, não tomou iniciativa. Parecia que tava só cozinhando a luta pra poder chegar no suado gongo e ele vencer por pontos. Porque na cabeça dele, ele tava vencendo. Na realidade, pra vencer aquela luta, o Aldo tinha que garantir a todo custo aquele terceiro round, ou o knockout. Mas o comando certo não foi passado. Nos intervalos entre rounds, pediram pro Aldo relaxar, ao invés de apertar o passo. E como consequência, Aldo lutou o terceiro round sem o menor senso de urgência, achando que já tinha vencido. E o pior é que se o Aldo realmente tivesse apertado o passo e vencido aquele terceiro round, ele teria vencido a luta, porque dois dos três juízes deram o primeiro round pra ele. Ou seja, se ele tivesse vencido o terceiro round, ele venceria por decisão dividida, 29-28. Sinceramente, não sei o que aconteceu na cabeça do Dedé. Não sei como é que ele viu vitória do Aldo nos dois primeiros rounds. Quer dizer, vitória clara do Aldo nos dois primeiros rounds, a ponto de deixar ele relaxado no último round. Enfim, triste fim para os fãs brasileiros, porque tudo parecia certo que Aldo teria uma grande vitória nesse sábado. Ele, inclusive, foi o lutador mais aplaudido na semana da luta, nas pesagens, nas entrevistas coletivas. E principalmente dentro da arena, quando Aldo saiu do vestiário e foi caminhando pro octógono, parecia que a luta era no Brasil, todo mundo aplaudindo e gritando o nome dele. Mas faltou senso de urgência, faltou os comandos certos do córner e agora Aldo, aos 35 anos de idade, perdeu mais uma chance de disputar o cinturão peso galo do UFC. E sabe-se lá quando, ou se, ele vai ter essa chance de novo? Vamos esperar pra ver. Merab, por sua vez, avança na categoria. Deve assumir o lugar do Aldo como terceiro colocado do ranking, mas pra definir o futuro dele, eu ainda quero esperar o resultado de Piotr Ian contra Sean O'Malley, que vai acontecer agora em outubro, porque aí sim a gente vai ter uma ideia melhor de onde o Merab vai se encaixar nessa categoria. Pro Aldo, o melhor seria lutar no evento de janeiro, no evento que vai ter agora no Rio de Janeiro, o UFC 283, porque lá vai ter a torcida brasileira e vai poder sentir aquele clima da torcida brasileira de novo e lá ele vai poder tomar uma decisão, se ele vai querer continuar, se vai ainda tentar o cinturão ou se vai, sei lá, se aposentar. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL